Olá, eu sou o Marcos Vinícius, estudante de medicina veterinária, e hoje eu vou apresentar para você a análise dos casos de doenças infecciosas e parasitárias registradas no Hospital Escola de Grandes Animais da Universidade de Brasília pela relevância em saúde pública no Distrito Federal, que foi tema do meu FIBIC 2020-2021. Pois bem, quando a gente pensa em análise de um banco de dados de pacientes, a gente se depara logo de cara com a pergunta como saber o que é relevante no meu estudo isso? E eu descobri que essa já é a pergunta primordial para qualquer tipo de vigilância epidemiológica, que visa gerar conhecimento dos fatores predisponentes da saúde individual, tanto quanto a saúde coletiva, de modo que ela possa exercer atividades de prevenção e controle de doenças. Isto é, primeiro deve haver a detecção de doenças para que possa haver a notificação para órgãos e agentes de vigilância epidemiológica e então possa ocorrer a investigação deles. Nisso, a gente percebe esse movimento de geração de informação para que a partir disso possa haver um processo decisório e aí sim uma prática com ação para prevenção e controle de doenças. Ótimo. Desse modo, a gente pode se perguntar novamente, mas como é que a gente pode saber o que é relevante de tudo isso na prática? Então, de maneira macro, a gente primeiro vai ter que marcar hospitais sentinelas que emitam diagnósticos finais confiáveis acerca da população que eles atendem e a partir disso a gente possa tentar planejar ações para controlar surtos infecciosos, parasitários e zoonóticos. Desse modo, o nosso trabalho se dá pela metodologia da análise dos dados indicados no livro de registro dos animais atendidos no Hospital Veterinário da UNB, que foi o nosso hospital sentinela, durante os anos de janeiro de 2015 a janeiro de 2020, totalizando aí 5 anos e 1 mês. A gente pegou todos esses dados dos animais e ordenamos eles por espécie, sexo, ano de entrada do animal, origem, desfecho e descrição da doença, tanto como suspeita como diagnóstico confirmado. Desse modo, nós conseguimos chegar nos resultados de que mais de 2.008 animais passaram pelo hospital durante esse período, sendo a maioria deles 55% da espécie equina. Quando a gente pega esses dados aqui e filtra eles para as doenças infecciosas e parasitárias, a gente vai encontrar 530 casos de doenças infecciosas e parasitárias continuando, a maioria deles sendo apresentados pela espécie equina, com 45%, sendo em outras espécies relevantes a bovina, a ovina, a caprina e a suína. Então a gente pegou esses 530 casos e classificamos essas doenças em grupos sintomatológicos, como nós podemos ver alguns exemplos aqui, sendo que a maioria deles foi das doenças parasitárias infecciosas não contagiosas, com 191 casos, seguido pelas doenças zoonóticas não parasitárias e as doenças potencialmente zoonóticas. Eu peguei os dados dessa tabela aqui e, como há muitas interseções, eu tentei apresentar de uma outra maneira que foi no diagrama de Venn. E aqui nós podemos observar, por exemplo, na letra A, potencialmente zoonóticas. Esses dados que estão mais em azul, C e F são as doenças infecciosas de maneira geral. Então a partir disso, olhando para isso, a gente conseguiu discutir o que está acontecendo ali com esses dados do hospital. Na discussão, a gente percebeu que mais de um quarto dos casos foram classificados como doenças infecciosas e parasitárias. Das 300 condições clínicas que nós conseguimos observar, 65 delas foram classificadas como doenças infecciosas e parasitárias, considerando os diagnósticos prévios e os definitivos. Desses 530 animais, 37% deles não apresentavam diagnósticos definitivos, sendo que a gente classificou eles apenas pelo diagnóstico prévio. E das 10 espécies atendidas, todas elas tiveram pelo menos um caso de doenças infecciosas e parasitárias. Disso, a gente conclui que há uma fragilidade na confiança dos dados diagnósticos do nosso hospital, uma vez que mais de um terço deles não tem diagnóstico definitivo. Isso decorre numa maior dificuldade de tomada de decisões preventivas para prováveis surtos, infecciosos, parasitários e zoonóticos. Então, a gente conclui que o agavetão precisa melhorar nos índices de diagnóstico final para exercer bem o seu papel como sentinela da saúde pública do DF, podendo, assim, ser meio para a vigilância epidemiológica que a gente tanto procura. Aqui estão as nossas referências e muito obrigado pela sua atenção, por ter assistido até aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.